Saiba como aliviar e tratar a alta ansiedade. Eu sou Estevam e ensino qualquer pessoa a se tornar um terapeuta energético poderoso, capaz de tratar qualquer dor emocional e física com confiança, mesmo que esteja começando do zero ou que já atenda com alguma técnica. Então, já clica aqui no coração e se inscreve para seguir o meu perfil e continuar recebendo várias dicas super poderosas. A ansiedade é uma pandemia que nasce de um conflito frontal, um acontecimento dramático, chocante, impactante, que registra no sistema límbico das pessoas aquela sensação, aquele sentimento, aquele trauma vivido. Para aliviar esse sintoma, você pode usar óleo essencial de lavanda, uma gota num chumaço de algodão, inalar quatro vezes ao dia. Vai sentir um alívio. Mas para tratar, você precisa identificar a área da vida onde nasceu o trauma e datar o acontecimento para que seja feita a liberação daquela energia traumática.